Fala galera aqui é o Balta com mais um vídeo de last day na nossa conta principal né com as invasões que a gente tá fazendo sempre ali no acertório de transporte eu liberei mais modificação do drone e peguei uma modificação que eu tava querendo muito galera que é essa daqui pau de fogo velho aumenta 3 de dano 2 a um acerto crítico 2 dano crítico e um de alcance que poderosa essa modificação galera ó vou pegar meu drone aqui ó vocês verem que o primeiro são as armas né o meu dano ali como que tá ó eu vou pegar esse galera ó ó ó os outros aqui ó nenhum sobe esse aqui sobe um bocado né mas esse daqui ó é a da Xótiga né é da Xótiga ali ó que doideira galera o tanto que sobe aqui apesar que tá falando que sobe dando crítico estranho mas ali não se mostra não né ó né beleza aqui até tem umas outras aqui mas não peraí tô olhando errado aqui né aqui aqui a gente liberou as outras outras mas as que eu já fiz deixa eu ver dessas aqui ó ó estabilizador esse daqui alcance bateria mas capacidade 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 né aumenta capacidade só que ele ó aumenta capacidade bateria em locais subterrâneos aumenta capacidade bateria em locais de solo esse aqui seria top né essa aqui é essa aqui é da hora também de fazer galera isso aqui é da hora nossa pede resina e sacaneou né resina né cacetada deixa eu voltar aqui ó a aqui eu posso instalar chover isso aqui reduz o poder de ataque do inimigo que eu não preciso esse aqui sensor de calor nem tem descrição e tem descrição então se eu tivesse a bateria cada qualquer bateria acho que é essa né aí ó é aumenta aqui galera a capacidade dele ó tô achando que eu vou fazer essa bateria aí galera achando que eu vou fazer ela em você da hora ali tem um um pouco mais de capacidade aí né e esse daqui ó aumenta também só que cada um no lugar no subterrâneo esse aqui no solo né porque acho que eu vou querer esse né porque ele e esse então o que que eu preciso aqui ó essa que com certeza eu vou fazer eu tenho todos os itens aqui já né só que falta aqui ó o peças de ferro que tá lá no assentamento então eu trazer para cá né baterias ó deixa eu ver se aqui ó essa aqui ó essa aqui é uma capacidade só com essa aqui ó essa aqui eu também tenho todos tem que pegar resina lá no meu assentamento galera chover que mais que eu tenho aqui das prontas é então lá galera eu vou aqui no assentamento aqui vamos dar aquela viajada tá entrando aqui no assentamento e três horas para carregar o assentamento assentamento aqui tá doideira para entrar mas antigamente tava pior eu não tava demorando demais para entrar agora tá até mais de boa então galera as peças aqui eu já já tenho um bocado prontas que é aqui né acho que era só vinte né Nossa agora não lembro se era só vinte temos aqui e a resina tem aqui em cima olha ó passei em cima do camarada da camarada dormindo vou pegar aqui ó resinas né acho que era 16 mas bora com 20 mesmo e vamos viajar de volta lá para a minha base vamos 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 vir a manivela para você entrar gira manivela entra 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 entrou galera eu queria muito essa arma do Drone né para ver se o Drone realmente vai ficar com esse poder todo aí que a gente espera que ele fique né porque ele ele é meio fraco então vamos aqui ó fazer ela vou jogar 3 xótica né 18 óleo de arma é material 28 materiais eletrônico 20 peças de ferro é 24 ah faltou o roto também então falta o roto roto também lá no assentamento tá e peça aqui de Drone vou jogar então tem que pegar o roto roto eu tenho lá no assentamento bateria né peça aqui de Drone né a resina pé-circuito placa de aço é feação e vidro vamos jogar aí ó esse aqui já finaliza ó aí galera finalizou vamos lá galera pegar o roto né joguei ele 8 eu preciso de 16 vamos ver se é isso mesmo vamos para lá então tamo aqui galera o esse roto inclusive eu tava até fazendo ele deixa até pôr ele para fazer mais ali ó preciso de você beleza de você e fio de ferro e o roto aí ó já vou levar aí galera vou levar 40 roto levar as bobinas para lá também essa resina deixa eu ter espaço aqui temos aqui só só clicar em organizar aqui beleza e vamos colocar aqui para fazer galera então fazendo aí ó fazendo roto você tá muito louco beleza taca aí taca isso aqui e vamos o que vamos pular lá para base de novo vamos para lá é um pulo lá um pulo aqui e a gente fica pulando assim igual os cangurus então galera entrei aqui na base né os zumbis caído ele tentaram a me invadir mas não conseguiram aí não conseguiram vamos aqui vamos aqui vamos aqui ó e beleza vamos finalizar este daí galera finalizei e aqui galera fica a mesinha aqui do drone aqui ó eu já até jogo esses itens para cá ó jogar bobina e rotou aí beleza que acontece vamos agora colocar as peças no drone tá vou colocar as peças no drone que é você que bonito salvar e vou tirar isso aqui para bateria ó salvar galera né já vem então de arma eu tô com a melhor tá tô com a melhor aqui desse negócio aqui acho que nenhum que realmente queria só isso aqui da granada é o mais top né tá instalado esse aqui da bateria e eu não sei se tem uma outra bateria aí né mas instalar mais uma bateria não dá já tá instalado né então galera nosso drone ficou aqui ficou sensacional tá eu tenho que ver com a missão do invasor tá pedindo aí que depois a gente vai testar ele deixa nos comentários o que é muito obrigado eu sou volta te vejo na próxima peraí eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto isso mesmo é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser caraca então peraí que eu vou fazer isso aqui agora sai fora sai fora sai fora se você não sabe galera qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçado do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso e se você convidar os amigos você ganha uma grana top então vou deixar download na descrição desse vídeo galera que você vai lá baixo aplicativo e também entra para o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais também tá na descrição desse vídeo logo aí embaixo daí você começa a se divertir assistindo vídeo mais corre galera convida os amigos a mãe cachorro tio periquito zumbi dinossauro não peraí apesar que sou dinossauro pode até usar de celular a gente não sabe zumbis no jogo estão e é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando pics e usar onde quiser pagar conta pagar luz pagar comida ou comprar coisas nos jogos estão baixos na descrição